É uma sensação esquisita, né? Sentir alívio com um atestado de óbito. Tá todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Só essa carta! Tá mentindo pra gente! Você tá bem, mãe? Confira. Três, dois, um... Não precisa sorrir. Por que não? É, o editor pediu. Pediu o quê? Uma... Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam! Teni lá fora! Loui! É! Algo! No! Não passou! Por que tanto, possamos que o goste de me fazer do brinco... Não fazrem?